Pois bem galera, olha eu aqui de novo com os dragões, bom vamos lá, os dois nasceram, estamos aqui com o nosso querido dragão demônio, caro pra cacete em joias, né? E o nosso dragão Cerbero, também meio carinho aí, mas valeu a pena, bom vamos lá, vamos ver um pouquinho mais deles, bonitinho, irônico, ele tem um anjinho que aconselha ele, bom vamos dar uma alimentada aqui, pra fortalecer, ui ah, ele mata o anjinho rapaz, bom vamos lá, uma alimentada, fortalecer, nível 4 vai mudar a animação, vamos ver a animação primeiro, vamos ver o que ele vai fazer, primeiro a piruleta da vitória, olha lá rapaz, tem uma auréola, é um danado sem vergonha, é do diabo esse bichinho, ó bichinho, vamos lá, ui ah, queimou a auréola, show demais a animação, muito bom, olha, tá subindo pra caralho a grana, hein, cacete, vamos ver a próxima animação, vou deixar nível 10 aqui, pulinho da vitória, e, raiz, ah, já sei que nome vou dar pra ele, já sei, 274 por minuto, cara, dá dinheiro pra cacete, bom, é só no começo da promoção, né, sempre é assim, mas tudo bem, vamos lá, vamos ao nosso querido dragão Cerbero, hum, vamos alimentá-lo, então, vamos esperar, e agora, as cabeças dormem, cara, que louco, as cabeças dormem, cara, alô, paguei pau, é um músico profissional, a cabeça do meio, rapaz, paguei pau, esse aqui, esse aqui eu vou gostar, os tipos também deles são interessantes, hein, dá pra fazer um bom estrago com esses tipos aí, é, vamos lá, próxima animação, cabecinhas andando, bonito chesto, mais, oh, cantor, velho, ah, cantor, batuque, é, vamos pensar no nome, vamos pensar no nome, quebra, hum, quebra o microfone, ah, eu acho que já sei o que eu vou fazer, já sei qual vai ser o nome desse aqui, vamos aumentar, vamos ver a próxima animação, vamos lá, é, hum, deixa eu ver, vou deixar nível 10 também, vá, vamos lá, e, nível 9, vamos ver a animação, tá andando, andando, calmamente, andando, andando, ele anda, é isso? Vamos curtir, vamos curtir, se ele só andar, não curtir, a última animação que era pra ser mais legal, eu vi uma animação dele, quando ele tava em miniatura, lá, ele não vai fazer? Ah, ha, ha, moleque, já sei o nome que eu vou dar pra esse aqui também, não vai ser Rudney, é, não vai ser o Rudney, nunca, Rudney é um nome muito esquisito, nada contra os Rudneys, viu, gente, mas vamos lá, é, quebrou a guitarra, então já sei o nome que eu vou dar pra ele também, vamos deixar nível 10 aqui, só pra fechar, vamos lá, o nome dele vai ser, slash, 666, aí, beleza, e, do dragão demônio, vamos ver, vamos colocar de nome, ACDC, por causa do raio, gostei do raio, ficou interessante, me lembra a banda e, as músicas, é, reals, bels mesmo, né, então vamos lá, muito bem, fechando aqui, com música de homenagem para os nossos garotos, dá dinheiro pra caramba, mas só por enquanto, vai acontecer o mesmo book que o dragão farol aconteceu, vai descer depois, esse aqui dá um dinheiro razoável, os tipos que são interessantes, né, tudo bem, galera, esses aí foram os dragões da promoção. Muito bem, galera, então pra gente continuar com alegria, vocês façam o seguinte, cliquem aqui embaixo em gostei pra ajudar na divulgação do vídeo, pra vocês que querem continuar acompanhando e pegar todos os episódios, clique em inscrever-se aqui em cima para seguir o nosso canal, e é isso aí, galera, aguardo suas sugestões e comentários, até a próxima.